Hoje é dia final do Paranaense, não consegui gravar antes porque eu tava na fila do sócio, fiz o sócio do Coritiba também. E esse aí pesado, hoje bora assistir a final. Quem vai ser campeão? Maringá ou Coritiba. Primeiro jogo, 2x1 pro Coritiba e bora lá, tô com a minha amada sempre, ela. Quanto que vai dar o jogo, Manu? Hoje vai dar 3x1. Parece uma árabe com um espão na cabeça, tudo bem. Estamos aqui na falta de uma hora e tanto pra começar o jogo, mas hoje nós vamos ficar na arquibancada. E aqui vai estar Império, então vai ser insano. 10 minutos pro começo da partida, pessoal. Ai que bancada aqui que fica em pé, tudo mais, tá socado. Ele tá chegando ainda, ó. O protógio também cheio de gente, tá ligado em peso, hein. O que é que no terceiro anel vai pegar tudo? o que é que no terceiro anel vai pegar, não, né. Nunca vai, nunca mais%. Um negócio tremendo. A torcida chamando o Coritiba. Coritiba é vindo o pessoal e olha a festa. Coritiba! vanillaie,ielenho, Corito! 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 Olí-dee-ma olé-dee-a! Olí-dee-ma-! Olé! Heya! Olé-dee! Olí-dee-ma olé! Éam jo e-o! Éam jo e-o-oo! É am two-ou! Éam jo e-o! É o Coritiba, é o Coritiba, é o Coritiba! É o Coritiba, é o Coritiba do jogo em casa e é o Coritiba! É o Coritiba! Promessa o jogo final do Paranaense! Vamos Coritiba aí, ó! O Coritiba faz gol aqui, hein? O Coritiba vindo já, hein? O Coritiba, é o Coritiba! Vamos, São Paulo, é verdade! Vamos, São Paulo, é o Coritiba! Vamos, a gente vai dar vitória! 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 Vamos, vamos, libertar! Vamos, a gente vai dar vitória! Vamos, a gente vai dar vitória! Vamos, a gente vai dar vitória! Falta aqui no básico do Coritiba, pesado! Vamos, a gente vai dar vitória! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Caraca, mano! Que vontade! Nossa, primeiro tempo, apresada, Maringá 1x0! O Coritiba está bem melhor na partida! Mas... Mas, infelizmente, o Coritiba não chegou no gol, né? O Coritiba está bem melhor, bem melhor pra caramba! Gol do Coritiba! Gol do Coritiba! Coxa empata o jogo, vamos! Virada no Coxa! Chuva de chanelha, meu Deus! Asi da velha delícia! Eu tô maluco coxa! Eu tô maluco! Eu tô maluco coxa! Eu tô maluco coxa! Eu tô maluco coxa! Eu tô maluco coxa! Eu acho que em questão de 2 ou 5 minutos O Coritiba vira a partida, 2 a 1, título na mão do Coritiba. 3 a 1! 3 a 1, Piazana! Coritiba é, vamos! 3 a 1, com a mão na taça e deixando o Rocha não para. Não parou desde o início, mesmo perdendo. 3 a 1, Piazana! Quem que falou que ia dar 3 a 1? Espós-Coração, é muita emoção. 4 really should go. Dona Galão. 2 a 1, contra o São Paulo! 2 a 1, uau! 2 a 1, cazão! 1 a 1, para o Show da América! 3 a 1, cazão! Demorando já, 4 a 2. Impossível interesse do Curitiba, apesar. Vai campeão! Campeão Paranaense! Eu digo nada mudou! Olha como é que... Tá balançando! Ai, o negro é foda! É tradição não é moda! Você diz que acabou! Eu digo nada mudou! Não é campeão! Coritiba campeão paranaense de 2022, olha essa torcida, oh cara, torcida que nunca abandona ele literalmente. E os jogadores vêm comemorar com a torcida. Coritiba campeão paranaense de 2022, olha essa torcida, oh cara, torcida que nunca abandona ele literalmente. Coritiba campeão, é campeão, é campeão, é campeão. Coritiba campeão, é campeão, é campeão, é campeão. Coritiba campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão. Coritiba campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão. Eu sou da impéria, eu sou da banalha, eu sou da banalha, eu sou da banalha, eu sou da banalha. Eu sou da banalha, 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 eu sou da banalha bora! por favor foi devolvido oh ali a fita vai dar a bola torcida do critico torcida do corintio aplaudem o time do Maringá lindo gesto é a vez do corintio a ganhar medalha aguardada olha campeão para a este ano O Boletimão vai levantar a taça. Campeão Paralaense! Campeão Paralaense! Campeão Paralaense! Campeão Paralaense! Campeão Paralaense! É isso aí pesado a mais de um vlog do jogo. Coritiba 4x2 do Maringá. 39º título, 39º título do Coritiba. E agora indo embora, né? Pegando um busão, né? Comendo um espetinho. Pegando uma barraquinha, o cara cobra 15 reais por um espetinho. Tá maluco? E o cara veio tudo assim, ó. Ah! Nossa, tô abrindo o coração, né? O cara chegou, ah! Tem que pesar por qualidade. Eu olhei pra ele e falei assim, beleza. Ele foi na outra barraquinha. Quantos que é? 5 pila. Me dá 3. É mais inteligente, entendeu? O cara cobra 15 pila no espetinho. Mão igual. Mas é isso pesado. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar. E domingo que vem tem mais, Coritiba e Goiás. Vamos estar presente aqui no Couto. Tchau.